Informação a serviço da cidadania. Os alunos dos cursos de comunicação social da Católica desenvolvem trabalhos com temáticas sociais. Os estudantes de relações públicas, jornalismo e publicidade realizam projetos de conclusão de curso aprofundando questões sociais. Todo o material é planejado e editado nos laboratórios da universidade. Quem faz um projeto social faz na intenção de ajudar as pessoas. Em junho, a Católica irá promover a primeira Mostra Internacional de Cinema Documentário, que exibirá curtas do Festival Miradas DOC das Ilhas Canárias da Espanha. Através do cinema, nós queremos promover o humanismo para criar um mundo de paz, de diálogo, um mundo de respeito, da dignidade e da vida do ser humano. Informações 2119-4443. A Natália Imogen. A Natália Imogen. Obrigado.